Ela fazendo de tudo aí ó, bem animada ela, a gente tá ligando muito não, ó, o Baru quer curtir o ambiente, você quer saber que tá farejando, marcando território, quer brincar com a cadelinha aqui não, ó, tá aí fugindo dela, você não quer conversa né Baruque? Ela faz de tudo pra chamar a atenção dele, mas não adianta muito não, ó, só quer marcar território, esse Baruque é uma resenha, ó, aí quer saber de tu não? Ele tá enganchado ali na coleira, tem que chamar ele aqui, vem aqui Baruque, vem, chega, vem, 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 Olha aí, até que o Baruque tá aprendendo a socializar, porque antes ele latia muito com os outros cães, E aí eu resolvi tentar socializar ele mais um pouco né, é bem fácil pessoal, porque esses cães eles aprendem rápido, eles entendem rápido né, são inteligentes, então se você reclamar de algum comportamento deles, se você fizer algumas coisas repetidamente ali, umas duas, três vezes, eles já vão entender, já vão saber o que é pra fazer. Olha Baruque. Aí, fez uma amizade nova né, vamos embora passear, bora.